Boa tarde, Lisandra. Tudo bem com você? Eu tô bem, e você, Solange? Tudo bem, graças a Deus. Então tá jóia. Quem acompanha o programa Convívio, nós já mostramos aqui a Superestágio. Semana passada nós falamos com os estagiários aí que estão fazendo faculdade ou se estão no colegial, fala, né? Isso, ensino médio. No colegial, no ensino médio, né? Procurar aqui o Superestágio pra entrar numa empresa. Só que pra isso nós precisamos das empresas, né? Porque se não tiver as empresas aí... Aí não tem vaga, né? Não tem vaga, né? E como que funciona, por exemplo, as empresas? As empresas fazem cadastro aqui? Elas são filiadas? Conta pra gente um pouquinho. Isso, é assim. Nós trabalhamos com a lei do estágio, né? Que não tem nenhum tipo de vínculo empregatício. Quais são as vantagens de uma empresa? Fala pra gente. Então, como não tem vínculo empregatício, eles não têm direito ao 13º e não têm aquele um terço de férias. A única coisa que o estudante tem direito por lei é um recesso remunerado. O que seria isso? Depois de um ano de contrato, eles gozam os 30 dias e recebem somente os 30 dias. Não tem aquele um terço. E aí, por que que é vantajoso pra empresa? Ela vai treinar o jovem, vai mudar a vida dele. E não é registrado também. Não, é só um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho também, Solange, é interessante porque ele pode ser rescindido a qualquer momento. Ah, não tem o tempo. Não. O máximo que o estudante pode ficar na empresa são dois anos. Dois anos. Mas assim, se ele contratou o estagiário hoje. E não deu certo. Pode mandar embora, não tem multa, não tem nada. A única coisa que a empresa paga é os dias trabalhados. Sim, sim. E o recesso remunerado proporcional, somente isso. E aqui na Super, nós vamos ser do departamento pessoal do estagiário. Então, tudo que a empresa precisar com relação ao estudante, nós estamos aqui. A gente faz a contratação, tem relatório de estágio, tem todo um trâmite de contratação por lei que precisa ser feito. Muitas empresas ainda têm aquela mania de contratar estagiário sem documento, né? Até vem uma lei trabalhista e fica complicado. Então, aqui é tudo legalizado por lei. Todos os nossos estudantes têm uma pólice, né? De seguro de acidentes pessoais. Caso aconteça alguma coisa com eles dentro ou fora da empresa, eles estão totalmente cobertos e seguros. Então, assim, nós tomamos muito cuidado com os nossos parceiros. Por quê? Porque qualquer desvio de função ou cargo horário, existe, né? As pessoas que entram com ação trabalhista. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Muitas empresas ainda dizem que, ah, eu vou dar aquele jeitinho brasileiro, né? Mas hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser tudo muito legalizado perante a lei, porque precisa fazer as coisas corretas, né? Corretamente, na verdade. Então, na realidade, né? As empresas que estão nos assistindo e as empresas cadastradas aqui com vocês, elas sendo cadastradas aqui, elas têm o total apoio, a total segurança que vocês dão para os estagiários que vão até as empresas delas. Exatamente. Tudo legalizado, tudo certinho. Ela não fica assim com, por exemplo, assim, ah, é aquele estagiário lá da Super Estágio que é entrar com uma ação. Não, nós temos total baseamento legal, né? Entendi, entendi. Temos parceria com advogado, então, assim, não existe a possibilidade, desde que a empresa faça o que está na lei também, né? Porque, na realidade, quando o estagiário vem até vocês, é tudo muito bem explicado, tudo muito bem, e para as empresas também. Exatamente. Tudo que elas podem, né? Tudo que elas podem, tudo que elas não podem. É, eu já quis mudar a lei aqui, viu, gente? Foi num lugar aí, eu falei, nossa, você precisa pegar uma pessoa, ela fala, ah, mas não pode dizer, não, dá um jeitinho, então, na realidade, nada de jeitinho, tem que ser tudo certinho. Ah, entendi, entendi. Então, por isso que existem algumas atividades que, infelizmente, a contratação de estagiário não cabe. Isso que é, percebe. Então, assim, é, por isso que tem que analisar bem o que o estudante vai fazer, qual empresa ali vai trabalhar, porque tem algumas atividades que não dá, que daí teria que ser uma outra lei, né, que é a Jovem Aprendiz ou a CLT mesmo. E você, aqui vocês trabalham com isso? Por enquanto não, nós estamos com um projeto, depois de julho, para trazer para a Jaú Jovem Aprendiz. Ah, aqui em Jaú não tem. Eu não sei te falar se tem, não sei te falar. Também não sei, é. É, se você souber, você nos ajuda aí. E é um projeto que dá para estar trazendo. Aí a gente traz, e também é legal o Jovem Aprendiz, porque é dos 14 aos 24 anos. Muita gente também, Solange, é, faz algo assim, irregular, né, porque a partir do momento que o estudante está no ensino superior, ele não é Jovem Aprendiz, ele é estagiário. Estagiário. Então, assim, precisa tomar muito cuidado, né, perante a lei de tudo, com tudo isso, porque muitas empresas contratam Jovem Aprendiz e ele não é Jovem Aprendiz, porque ele está no ensino superior. Então, ele precisa reger a lei do estágio. Então, é, bastante informação aí, um dia a gente marca para conversar. Sobre isso, né. Isso, mas é muito vantajoso você contratar estagiário, a empresa é bem interessante. Nossa. O povo de Jaú está bem aberto com relação a isso. Você sentiu isso aqui, porque... Muito. O Jaú, há 12 anos atrás, falava de estágio e eles, agora, eles estão bem felizes. Ainda mais você que vem de fora, conhece os outros lugares, né, chega aqui, porque aqui, todo mundo fala que aqui é a cidade tradicional, né, mas graças a Deus você percebe que já deu uma... Muito, mudou bastante. O pessoal está bem aberto com isso e cada cliente que a gente consegue trazer aqui para a Super, eles ficam bem satisfeitos, sabe, com o Jovem, com o programa, então vale muito a pena. Quem não conhece... Precisa conhecer. Precisa conhecer. Aí as empresas ligam aqui, é outro telefone, qual o telefone? Isso, aí o que acontece, eles ligam diretamente para mim, é no 14997997275 e eu dou, passo todas as orientações para eles. Ah, as orientações, porque eles também têm que se cadastrar. Exatamente. No, né, no super estágio. Fazer uma parceria, isso. Fazer uma parceria, né. Eu falo assim que isso é muito importante, né, e o programa Convívio eu tenho certeza que pode estar ajudando a mostrar realmente como tudo isso funciona. Porque antigamente quando falava em estágio, já falava assim, ah, mas não vou ganhar nada. É verdade. Não é verdade. Claro não, é tudo remunerado, né. Aí o dono da empresa falou assim, ah, uma dor de cabeça para mim aqui pegar o estagiário, não era? Não era assim mesmo, né. É verdade, é verdade. Mas aqui as empresas podem ficar tranquilas, porque também aqui vocês têm funcionários que passam por uma seletiva, eu acho que vocês fazem uma entrevista, como que é? É assim, ó, existem algumas vagas que são... porque o que acontece, o estágio, eles não têm experiência. Não. Então assim, a pessoa que vai contratar o estudante já tem que entender que ele vai dar a primeira oportunidade. Então assim, a empresa também tem que estar disposta a ensinar o estudante, a dar os primeiros passos com ele. Então a entrevista de estágio não tem assim muita, vamos dizer assim, frescura. É uma coisa mais rápida, fácil e ágil. Eles entram no nosso sistema, eles se cadastram e depois a gente encaminha o jovem direto para a empresa. É a empresa quem vai fazer o processo seletivo. Ah, é a empresa que faz... É, a empresa que vai escolher o jovem. Com o processo aí... Isso. Para estar podendo entrar na empresa. Isso. E assim, o que eu sempre penso, Elis, eu não sei se eu estou errada, para esses jovens, para esses estagiários, eles pensarem bem o que eles querem. Se você vai trabalhar com nutrição, vai de acordo com o que a nutrição pede. Não é verdade? É verdade. Não é? É. Com cada coisa que você vai trabalhar, você tem que ir de acordo. É a mesma coisa. Eu trabalho, faz enquanto eu trabalho com o cabelo. Meu cabelo está sempre mal, né? Tudo. Então, como? Como que eu posso trabalhar, né? Falar de beleza, se eu estou sempre descabelada, não passam nada. Então, eu penso nisso também. Posso estar errada, né? Sim. Eu sei que hoje está tudo muito mais difícil. Na minha época, com 12 anos, já era registrada, né? Eu sou a mais velhinha daqui de todo mundo, né? Já era registrada e levava, sim. Se ia mais de três vezes no banheiro por dia, levava gancho. Nossa, vai fazer isso hoje? Hoje já não pode fazer mais nada. Não pode. Não é verdade? Está bem complicado. Está bem complicado. Então, a gente tem que prestar atenção até no que a gente fala. No que a gente fala. Mas eu, um conselho, eu, Solange Magon, que dou, né? Nem o super estágio, né? Você está fazendo estágio, quer um emprego? Procura. Se adequar, né? Isso. Como que é uma pessoa para trabalhar nessa empresa? Como será que tem que ser? Ah, mas eu sou assim. Tudo bem, você é assim. Só que você tem que, de uma maneira que você é, tem que procurar aquilo da maneira que você é. Exatamente. Não é? Porque eu falo assim, posso falar uma coisa? Que hoje as empresas estão carentes de bons funcionários. De pessoas realmente que querem aprender, que querem... Vestir a camisa, né? Vestir a camisa. Vestir a camisa. É verdade. No dia do pagamento, ninguém quer saber, quer receber. É verdade. Então, eu estou falando para as empresas. Eu entendo como é difícil. Então, por isso que é muito bom também você ter estagiário, que você não vai precisar registrar. Primeiro, você vai trabalhar dois anos com aquela pessoa. Ah, ela é boa. Aí você investe. Aí você investe. É, exatamente. Então, a dica de hoje, né? É para quem tem a empresa aí que é muito bom estar cadastrada. Isso. Vem, vem para a super, conhecer as vantagens, não vai se arrepender. Então, fica a dica para você. Fica aqui na Rua Barbosa, né, Elie? Isso, na Rua Barbosa, 631 Sala 6. Então, pode vir aqui, pode conhecer um lugar super agradável. Você entra aqui, você não quer sair. Vai aniversário, tem bolo, tem de tudo aqui, tá bom? Então, as empresas aí, ó, pensem melhor. Porque ter estagiários na sua empresa vale a pena. Vale a pena.